A mamãe chegou Esse é o DJ Betinho Cachorrão da putaria Putaria, putaria Famoso cachorro Que eu vou gemer 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 Esse bandido fode muito Vou enlouquecer Vamos botar pra fuder Minha boceta vai Vamos botar pra fuder Minha boceta vai Vamos botar Minha boceta vai Minha boceta vai Vá e a ti Vem na posição 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 Vem na posição